E vai chegando o novo ano. É o fim de um ciclo e o início de outro. São mais de 20 anos de história deste enredo de sucesso chamado Engie. São mais de 3 mil protagonistas, diferentes mas complementares. Histórias de colaboração, profissionalismo, amizade, superação. 2019 foi um ano de muitas realizações para todos nós. Na nossa BU tivemos a parceria com a L'Oreal para a venda de energia do conjunto eólico Trairi que culminou numa bela campanha de comunicação. As premiações da revista Época 360 de Empresa do Ano e da Isto é Dinheiro de Melhor Empresa de Energia Elétrica do país. O movimento Juntos Somos Engie, as ações de diversidade e o U-Camp. Como festejaríamos esses feitos sem a parceria e o comprometimento de todos? Em energia, contabilizamos 60 mil novos acionistas. Contamos com os projetos de Pampa Sul, dos conjuntos eólicos Campo Largo e Umburanas, as linhas de transmissão do projeto Gralha Azul, o prêmio Estadão Empresas Mais na categoria Utilidades e Serviços. E fomos 10 vezes vencedores do Troféu Transparência, da ANIFAC. Como celebraríamos todas essas conquistas se não fosse a crença de que todos podemos ir além do esperado? Em infraestrutura, celebramos a aquisição da TAG, em parceria com a CDPQ. A entrega das principais obrigações para atendimento ao termo de compromisso com a ANP, a retomada dos projetos de investimentos com licenças ambientais e autorizações necessárias, o prêmio Latin Finance de Negócio do Ano em financiamento no setor de óleo e gás, a integração e definição da nova estrutura organizacional e a formação dos times de TAG. Como vibraríamos com essa equipe se ela não atuasse de forma integrada? Em soluções, realizamos inúmeros projetos. A começar pela reestruturação da área com o projeto Sinergy. Também fizemos a Orla do Guaíba, o Estádio do Havaí, o Aeroporto de Brasília e o BOT Brownfield de Sistema de Ar Comprimido do BM's Company. Fechamos o ano com novas conquistas, como o Sistema de Segurança de Blumenau e o Prêmio Abilux de Iluminação. Como comemoraríamos tantos sucessos nos negócios se cada um dos nossos colaboradores não ousasse tentar e acreditar? É a união de nossas diferenças que vai acelerar o desenvolvimento sustentável em 2020 na direção da descarbonização e do progresso harmonioso. E se precisar de inspiração, sempre haverá quem te dê a infraestrutura necessária e energia que falta para, juntos, sermos a melhor solução e construirmos uma Engie Brasil diferenciada, forte e consolidada. Novos projetos, novas parcerias, novos desafios. Para 2020, eu espero que todos nós continuemos com foco e segurança do trabalho em nossas atividades. Não tenho dúvidas que em 2020 será ainda mais desafiador. Iremos aprimorar e desenvolver nossos negócios no Brasil. Juntos, só uma energia. Inspire alguém também a ser protagonista de mais este capítulo da Engie em 2020.